Uma área com muito verde, paz e tranquilidade. Bom mesmo para ficar sentadinha aqui embaixo da árvore, pensando na vida ou papeando com os vizinhos. Nós estamos numa área que existem várias árvores frutíferas, nativas e até mesmo centenária. Poderia dizer que eu estou até num paraíso aqui, dentro de Goiânia, no setor recanto do bosque. Várias casas distantes, grandes. Detalhe importante, tem asfalto, água encanada, tem iluminação. Mas qual seria o problema aqui da região? Pois bem, os moradores estão indignados. Por quê? Essa área que tem aqui é uma área pública, que eles cuidam muito bem. Eles mesmos fazem a limpeza, cuidam, plantam. Só que tem um detalhe, a prefeitura vem, recolhe o lixo, o pessoal junta o lixo, a prefeitura vem, recolhe o lixo. Mas então, qual que é o problema? O problema é que como nós estamos aqui na Alameda do Capim e como não tem casa nem de um lado nem de outro, não tem iluminação. Também não é uma coisa que os moradores sentem falta. A questão é que o pessoal, algumas pessoas, aproveitam essa escuridão para fazer sujeira da brava. Em Túlio, em sua grande maioria, o que quebra completamente a imagem dessa região tranquila, aqui o barulho que eu escuto é passarinhos, cigarras cantando. Vez ou outra passa um carro. E isso também ajuda na falta de fiscalização adequada e muita gente joga. Tijolo, resto de telhas, pedaço de pau. Quem está indignado são os moradores da região. A dona Antônia, por exemplo, ela mora aqui há 20 anos. Ela disse o seguinte, que vem acompanhando isso já faz um tempo, e que quando passaram com o asfalto por aqui, ela pensou assim, agora vai resolver o problema. Mas não resolveu nada, dona Antônia? Nada. Até hoje nada. É só promessa. E nós estamos aqui sofrendo com esses entulhos, porque eles jogam tudo. Joga tudo que não presta aqui, né? E nós que moramos aqui há 20 anos, nós não temos como resolver o problema, porque eles jogam à noite. À noite, uma hora da manhã, meia-noite, nós estamos juntando as caçambas, despejando o lixo aqui. De onde que está vindo esses entulhos? É do setor, do setor de fora, porque aqui não tem muita obra, né? Antigamente tinha, que era da Casa das Caixas, né? Antes, com essa pandemia, a gente até fazia umas caminhadinhas aqui, né? Fazia umas caminhadinhas, agora não tem nem jeito, né? Os senhores de idade tudo faziam e todo mundo largou, porque como é que faz, né? O que vocês fazem para tentar resolver essa situação? Porque não dá nem para catar, jogar fora, né? Aqui é só ficar olhando e lamentando, porque não tem nem como, né? E o mau cheiro? Demais, menino, demais, demais, demais. E a prefeitura cata? A prefeitura recolhe? Diariamente, é de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, mas é o seguinte, as máquinas virou a esquina, já tem pessoal aqui para jogar. Vocês têm ideia de quem é que faz isso? Ó, os rumores que são muitos da vizinhança mesmo, né? Pessoas da própria comunidade. Pobre comunidade, o entulho aqui mesmo, você pode olhar que é jogada, é de caçamba. De sofá a bicho morto, se encontra de tudo. Bem próximo a gente tem um animal morto, a gente não vai mostrar em respeito a vocês, tem outro dentro de um saco ali também, e isso está provocando um mau cheiro que vocês não têm noção. O irmãozinho está aqui para falar com a gente. É uma situação complicada, né? É. Faz até mal para a saúde. É complicado, irmãozinho, para nós que moramos aqui há 20 anos, pertinho, nós vemos esse asfalto, é muito língua, nós vemos uma situação dessa que está, é complicado, a gente fica contrariado. Eu faço umas caminhadas de madrugada, eu encontro as caçambas descarregando aí, só caçambas dos empresários aqui da região jogando entulho. Tem isso? Tem isso? 4, 10 para as 5, 4, 10 para as 5, 4, 10 para as 5, eles estão jogando lixo aqui, as caçambas de entulho. Mas esse verdadeiro lixão não é exclusivo dos moradores do Recanto do Bosque. Na Avenida São Bartolomeu, esquina com a Avenida Júlio César, no Jardim Planalto, a situação também está insustentável. Galhos secos, entulhos, roupas, embalagens, madeiras e muito lixo doméstico, numa área aberta. A AMA, a Agência Municipal do Meio Ambiente, está de olho na busca pela identificação de quem descarta lixo em lugar proibido. Nós temos em torno de 30, 40 pontos que são utilizados para fazer essa prática desses descartes e nós estamos fiscalizando, apreendendo veículos, nós estamos fazendo autos de infrações para aquelas pessoas que insistem em cometer esses crimes ambientais. Segundo o presidente da AMA, a limpeza desses lugares será feita, mas é importante que a população denuncie. A denúncia pode ser feita pelo 161, que é o disco denúncia da AMA, que funciona 24 horas e a fiscalização do órgão também está de plantão 24 horas. E muitos desses descartes são feitos em horários diversos.